Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Cerrado e Lenor, e hoje eu quero mostrar para vocês como que é a performance num processador Ryzen 5 2400G com a GPU Vega Graphics Raven Ridge e aqui hoje eu estou no Ubuntu 18.04.3 e assim, sem muita modificação no sistema, como vocês podem ver, por exemplo, o kernel ainda é o 4.15, o Mesa 3D é o 19.0 e a interface, nem botei a outra interface que eu gosto mais de usar, que é o LXQT ou XFCR, eu deixei o GNOME mesmo, e vai ser tudo testado aqui, como vocês estão vendo. Bom, aqui é a página do processador, né, e eu ia só testar esse processador em algumas coisas aqui, mas o pessoal me pediu para que eu pudesse testar com Vulkan também, e também dá uma relembrada de como que instala os drives Vulkan para essas GPUs AMD, né, para essas CPUs AMD, GPUs AMD. Aqui é um teste de OpenGL, né, então, GL Gears, GLX Gears, é um testezinho básico. Bom, esse processador, né, como vocês perceberam, ele vem com uma placa de vídeo integrada, né, que é a RadioRead. E se você montar um computador com essa placa e esse processador, você não precisa, para uso comum, você não precisa comprar uma placa de vídeo discreta, né, que a gente chama de discreta, uma placa de vídeo off-board, né, vamos dizer assim. Você não precisa, para uso comum e para aqueles, muita gente que está vindo para o Linux, está, está jogando também, né, jogos da Steam, do Vogue também, é, para jogos mais, mais, né, menos, menos pesados dá para jogar, com tudo no mínimo, né, tudo no low dá para jogar. Bom, agora vocês estão vendo na tela, é, os comandos para instalar os drives, é, de Vulkan, tá, é o Messa-Vulkan-drivers e o Messa-Vulkan-drivers 2.i386, que é o drive de 64 e de 32 bits no Ubuntu, tá, são esses nomes aí. No Fedora, o final do 32 bits é .i686, né, se vocês quiserem, eu deixo na descrição para vocês, como que instala no Ubuntu e no Fedora as duas distribuições mais populares, vamos dizer assim, né, então, Bebian e Fedora, vou deixar na descrição para vocês. E aqui um teste que a gente, que já vem por padrão aí no Ubuntu 18.04, é um teste de Vulkan, é o Smoke, ele vem no pacote Vulkan-úteus, né, é, isso no 18.04, porque no 19 não tem mais esse teste, porque eles perceberam que esse teste é um pouquinho pesadinho, não sei se vocês perceberam, um teste mais, mais, né, mais leve que tá vindo é o VK Cube, né, é um cubo que fica, é, rodando por Vulkan e é muito mais leve, né, muito melhor de testar do que é isso aqui, ó, como é que é, rodando, muita coisa se mexendo na tela, aí você tem uma GPU mais comum, aí você, né, pode ser até que deu algum problema. Bom, aí tá pronto, né, Steam, Lutris, é, aqui eu tô abrindo o Play, e esse o Play é por Vulkan, DxEK, né, e aí roda tudo tranquilo, eu, eu não tô tendo problema nenhum, assim, é, pra abrir os programas, pra, pra aqueles jogos mais comuns, menos pesados, tá, tá dando, entendeu, é, agora eu vou colocar, a, alguns jogos testando aqui pra vocês verem, e o primeiro deles, é o Borderlands 2. Bom, galera, então, botei aqui o Borderlands, eu, é, deixei tudo no máximo, mas, não vai rodar direito, é bom, todos os jogos que você forem rodar, com essa, APU, né, vamos chamar assim, que é o nome dela mesmo, é uma APU, é uma, é um CPU com GPU integrada, então, hum, hum, se você vai usar pra games, eu acho que não vale muito a pena você, é, você rodar jogos muito pesados, ou jogos até leves, só que com tudo no, no máximo, né, de gráficos, aqui eu tô baixando, por exemplo, pra poder ele ser, pelo menos, jogável, né, então, resumindo, né, reduz tudo, que você vai, ainda, rodar alguma coisa, pra uso comum, como eu falei anteriormente, é, tranquilo, então, vamos dar uma adiantada aqui, bom, então, vocês estão vendo aí, 20 frames, mais ou menos, né, eu, eu, achei estranho, esse jogo, essa quantidade de frames aí, pra esse jogo, porque esse jogo, sempre foi tão leve, não sei o que que acontece, não sei o que que acontece, e é uma versão nativa do Linux, que, rodando por OpenGL, né, eu, eu acho que essa, essa API, ela não se comporta muito bem em games, por OpenGL, por OpenGL, eu acho que é isso, vamos testar um, um próximo jogo, que eu acho que vai, vai ser, talvez, mais performático do que esse, ó, ficou, ficou, ficou razoável, ó, chegando a próxima de 30, ó, até que, até que dá pra, até que dá pra rolar, vai, tudo no mínimo, geral, geral, tudo no mínimo, que roda, se você quer só jogabilidade, tá, tranquilo, você vai conseguir, vamos testar agora, o Counter-Strike Global Offensive, pra ver, se, pelo menos, esse, jogo, se sai melhor, né, é um jogo, também, nativo do Linux, OpenGL, pode ser que tenha uma, melhor performance, vamos pra ele, bom, então, tá aí, eu tô jogando contra bots, mesmo, né, e no, no mapa, canals, e, e aqui, tá tudo no mínimo, tudo no mínimo, ainda, a qualidade ainda é razoável, né, mas é tudo no mínimo, 3 left, as bots são muito, como vocês estão vendo ali, que tá com uma performance melhor que Borderlands, ó, chegando a 40 frames, quase 50 ali, ó, 50, quase 60, é, varia muito, talvez não seja tão exigente quanto Borderlands, né, não sei, bom, então, vocês viram aí, o melhor que Borderlands, agora, vamos testar a Vulkan, né, vamos testar a Vulkan, a gente já instalou os drives, já tá tudo certinho, e, vai ser de uma forma, um tanto, interessante, é um jogo, que tem versão nativa pro Linux, em OpenGL, não é, por Vulkan, no, no Linux, mas a gente, baixou, ele, é pela versão do Windows, e aí, vai ser executado no Linux, com Vulkan, que é o Tomb Raider, de 2013, né, é o jogo que a gente usou no benchmark, do, do vídeo da semana, da semana passada, né, do benchmark da semana passada, e, aqui, eu não vou rodar o benchmark dele, vou rodar, realmente, a jogabilidade, e vamos ver, se ele vai se sair bem, do inferno, tudo no mínimo, né, aquela coisa, Bom, galera, então, tá aí, ah, Tomb Raider, 2013, é um jogo que foi portado pra Linux por OpenGL, mas roda bem Linux, né, ele roda tranquilo, mas, ah, a gente colocou versão Vulkan aqui, que é convertido o DirectX 11 ou DXVK, para Vulkan, e aí, a gente acaba testando o Vulkan, e é um jogo relativamente leve, assim, é, mas pra essa APU aqui, eu achei que foi melhor colocar tudo no mínimo, mas, é um jogo que tem uma aparência legal, então, dá pra ser tudo no mínimo, que a jogabilidade não se perde, e vocês estão vendo ali, que apesar de cair assim, para vinte e poucos frames, ainda tem uma performance interessante ainda, tá vendo? Tem alguém por perto, ela sofre no início, coitada, então, tá aí, só pra mostrar pra vocês que é possível ainda fazer algumas coisas com o vídeo integrado desse processador, mas, não dá pra você ter um uso sensacional aí, vários gráficos, vários programas, vários jogos, não, não dá não, dá pra usar de forma comum, ou, dá pra alguns jogos, ah, alguns jogos, não tão pesados, né, acho que dá pra jogar um Dota, no caso, CSGO, como vocês viram, quem tiver esse jogo, também vai conseguir jogar direitinho, e, por aí vai, então, vou ficando por aqui, obrigado pela companhia de vocês, qualquer dúvida, é só vocês deixarem na descrição, se você não é inscrito, se inscreva, e, quando puder, compartilha esse vídeo com outras pessoas, pode ser útil pra eles também, então, valeu, até o próximo vídeo, fui! Tchau!